Oiê, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a nossa aula será de ciências, tá bom? Peguem o livro de vocês e abram na página 156. Abriu aí? Essa aqui, ó. O nosso tema hoje, a disciplina é ciências, mas o tema da nossa aula hoje é saúde. O que é saúde? Será que você sabe o que é saúde? Essa família que você está olhando no livro, abre ele aí, ó. Essa família que está aqui, elas estão cuidando da saúde, você sabia? Não só porque elas estão comendo comida saudável, como você observa aí no seu livro. Comendo fruta, banana, maçã, não. Mas porque elas estão brincando, estão juntas, estão em família. Você sabia que a família também traz saúde pra gente? Então, o que é saúde? Saúde, saúde, gente, não é só quem não está doente. Saúde não é só isso. Saúde é o bem-estar do seu corpo e da sua mente. Você sabia disso? Se você cuida do seu corpo e da sua mente, você tem saúde. Vamos lá. Cuidados com o corpo. É o que todos nós sabemos, né? Tomar banho, lavar as mãos, escovar o dente, ter o cuidado com o nosso corpo, fazer exercícios físicos, se alimentar bem. Isso é o cuidado com o corpo. E cuidado com a mente. Você precisa cuidar a sua mente. Então, ela tem que estar bem. Isso também traz saúde. Ou, olha só um exemplo de como cuidar da mente. Ler bons livros. Você está cuidando da sua mente. Trazendo bem-estar. Não só para o corpo, mas para a mente. Ler bons livros, ouvir música, brincar, passear. Tudo isso faz você se sentir bem. A sua saúde está legal, está boa. Traz um bem-estar para você. Você está em família. Não é? Apreciar. Brincar também. Brincar em casa. Inventa uma brincadeira. Chama o seu irmão, o seu primo, o seu pai, a sua mãe. Brinca dentro de casa. Brincadeiras do tempo dos seus pais. Pergunta deles. Qual é a brincadeira que você brincava em casa? Faça. Tente fazer também. O brincar também traz saúde para a nossa mente. Bem-estar para o nosso corpo também. Vira lá na página 160. Olha só quantos alimentos nós temos aí. Quantos alimentos gostosos. Viu? A saúde também envolve o comer bem. Mas, eu vou te dar um exemplo. É proibido comer pastel? É proibido comer bolo de chocolate? Que são alimentos gordurosos e com muita açúcar? Não é proibido. Você pode comer uma vez ou outra. Mas, se você comer todo dia, vai fazer mal para a sua saúde. Todo alimento que tem muita gordura, muito óleo e muito açúcar, que é muito doce. Você comer todo dia, toda hora, vai fazer mal. Vai fazer mal para a sua saúde. Então, não é bom. Mas, você comer uma vez aqui, outra vez aqui, lá. Aí sim é bom. Aí sim é legal. Tá bom? Vira lá para a página 162. Cuidado com os alimentos. Na primeira figura que você observa, o menino está fazendo o quê? Lavando as mãos. Isso é importante. Sei que nós estamos vivendo num tempo, numa época, que tem que toda hora lavar a mão, certo? Mas, a gente não pode esquecer também que, mesmo quando passar esse momento que nós estamos vivendo, quando passar o vírus, a gente não deve esquecer esses cuidados. Lavar a mão antes de comer é muito importante. Tá bom? Embaixo, lavar os alimentos. Existem alimentos que nós comemos cru. Como assim, cru? Eles não vão para o fogo. A gente come cru. Não vão para a panela. Por exemplo, a fruta, alface. Então, esses alimentos que nós comemos cru, precisa ser lavado. Olha só como está na figura. O alface, as verduras, tem que ser lavadas. O alface tem que ser lavado folhinha por folhinha. Quer ver? Dá uma olhadinha aí na sua mãe, quando ela for fazer o almoço. Olha como é que ela lava. Folhinha por folhinha. Tá certíssimo? Todos os alimentos crus tem que ser lavado. Bem lavadinho. Os que vão para a panela. Cozidos, assados, grelhados. Tem que ser bem assado, bem grelhado. Ok? Em todos os pratos, as colheres, tem que ser bem lavado. A gente deve mastigar devagar os alimentos. Tudo isso é saúde para o nosso corpo e para a nossa mente. Eu vou enfatizar aqui, vamos relembrar. O lavar as mãos. Antes de se alimentar. E também, agora muito mais, né? Qualquer coisa que você for fazer agora, você precisa lavar as mãos. Porque existem, pode estar contaminada, pode estar suja e pode fazer mal. A Anvisa, que é a vigilância sanitária, que é um órgão do governo responsável pela saúde das pessoas. Ela ensina como lavar as mãos. Você sabia disso? Então, vamos lá. Faz comigo aqui, passo a passo. Vamos imaginar aqui uma torneira da nossa frente. Vamos lá. Vou lavar as mãos, exatamente como a Anvisa ensina. Vamos lá. Molha as suas mãos na água. Fecha a tondeira. Fecha a tondeira para economizar a água. Passa o sabão. Aí você, o sabão, você passa ele na palma da sua mão e você esfrega a sua mão, assim. Isso. Tudo bem. Depois, fez a espuminha, né? Ou não. Você faz, ó. Mão direita e mão esquerda entre os dedos. Isso é importante, ó. Entre os dedinhos. Passar o sabão entre os dedinhos, que pode ter germezinhos escondidos entre os dedos. Depois, assim, ó. Direita e esquerda. Por causa da unha, né? A nossa unha tem que estar bem lavadinha. Esse é o processo com a minha mão cheia de sabão. Depois, ó. Polegar. Tem que estar, ó. Bem lavadinho. Polegar. Tá farrendo junto comigo? Faz aí. Depois você vai lá na pia da torneira e fala também. Polegar. Prestou atenção aí? Depois, ó. O punho. Tem que ser lavado. O punho também, ó. Prestou atenção aí? Aí você vai abrir a torneira. E você vai tirar todo o sabão. Esse processo que nós vimos aqui agora, segundo a Anvisa, tem que durar entre 40 segundos a 60 segundos. Esse processo tem que durar entre 40 segundos e 60 segundos. E quanto é isso? Você pode estar... Sabe quanto é isso? É você cantar parabéns pra você mesmo duas vezes. Parabéns pra você. É uma dica, né? Aí você está no tempo. De 40 segundos a 60 segundos. É o processo ideal pra você lavar as suas mãos corretamente. É como se você estivesse cantando parabéns pra você mesmo duas vezes. Tá bom? Isso é ter saúde. Vamos cuidar da nossa saúde. Vamos cuidar da nossa família. Lembrando que... Saúde não é só quem está doente. O que é saúde? É o bem-estar do seu corpo e da sua mente. Então, não só cuide do seu corpo, mas cuida da sua mente. Tá? Brinque. Converse com as suas amizades. Ligue pra eles. Converse com algum amigo ou amiga, amigo seu que está distante. Vamos manter as amizades. Vamos brincar em casa. Ler livros. Bons livros. Ouvir boas músicas. Cuidar do nosso corpo. Higiene pessoal. Lavar as mãos. Antes de se alimentar. Se alimentar bem com alimentos saudáveis. Isso é saúde. Tá bom? Hoje foi aula de ciências. Se cuidem. Se cuidem. Que em breve nós estaremos juntos de novo. Tá bom? Um beijo. Tchau.